Na manhã de hoje foram entregues em Novo Hamburgo 18 novos ônibus. Os veículos são adaptados para deficientes físicos. A cerimônia de entrega foi na pista de eventos. A aquisição dos 18 novos ônibus adaptados foi a partir de uma discussão com diversos setores e da necessidade de ampliar o acesso. Uma melhoria, uma qualificação do conjunto da frota que faz o transporte coletivo da nossa cidade e, de fato, sem precedentes, 18 veículos com acessibilidade que facilitarão o transporte não só para os cadeirantes, transporte para as pessoas com dificuldade de acessarem e, evidentemente, destacar o investimento de mais de 5 milhões de reais que qualifica o transporte coletivo. No Brasil, a lei que dispõe sobre o amplo acesso de pessoas com deficiência ao transporte público foi sancionada há mais de 15 anos. Mesmo assim, encontrar 100% da frota adaptada ainda é um desafio nos municípios. Aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, dos 192 ônibus, apenas 56 são adaptados. Com os 18 novos, este número sobe para 74. Mesmo assim, isso ainda é menos da metade do total. A ideia de autoridades do município e representantes das empresas é ampliar este número. Oferecendo melhores condições e um transporte mais qualidade. Quanto à questão da acessibilidade, cada renovação que nós fizemos, a concessão de transporte público, nós exigimos que eles renovem a frota e coloquem já a frota adaptada. Por dia, o sistema de transporte público de Novo Hamburgo transporta 50 mil pessoas, sendo 2% deste total deficientes. Com os novos veículos, alguns antigos devem ser substituídos. E eles já começaram a rodar a partir de hoje. E eles já começaram a rodar a partir de hoje.